Música No hoje de manhã a polícia liberou as imagens do circuito interno de segurança que registraram o exato momento do assassinato do policial militar em um posto de combustíveis aqui da capital. Vamos ver. O homem de branco que está em pé entre o veículo e a bomba de combustíveis é Carlos José da Silveira, subtenente do CIOPs. Ele aguarda o carro ser abastecido. Na mesma imagem é possível ver um homem se aproximando por trás. Tudo é muito rápido. Ele efetua os disparos e corre na mesma direção de onde veio. Carlos José desaparece da imagem. Ele já está caído. É possível também ver a correria no local. Não há dúvida que é uma execução praticada por uma pessoa que tem conhecimento de arma de fogo e parece ter prática nesse tipo de crime. Tudo indica que ele foi seguido, porque logo que ele chegou no posto de gasolina, em seguida podemos ver nas imagens que o veículo que estava o autor ou autores também chega e o autor que executa ou procura já nas bombas de gasolina. Nosso pessoal já está a campo na busca de informações. Vamos também requisitar outros procedimentos em que a vítima figura como testemunha ou indiciado, ver se tem algum relacionamento com algum envolvimento em crimes anteriores.